E salve mitos de beleza, bora começar aqui mais um react, eu vou ver o vídeo agora do Felca falando do Shamuel, é a única coisa que ele colocou no título, Shamuel, né, então eu já vou esperar alguma coisa, alguma zoeira aqui, ou algum comentário, como é que eu posso dizer, estilo Felca, né, eu vou deixar meu like pra ele aqui, pra gente poder assistir, né, o que será que ele estará falando, eu não sei se ele já falou do Shamuel, acho que ele já falou, não falou, se eu não me engano, ou eu estou falando alguma besteira, porque ele, como ele demora pra postar, então eu meio que fico na dúvida quando ele... quando ele fala de alguém, é, ou de alguma coisa, né, agora eu tô na dúvida aqui, eu não sei se ele chegou a falar já dele, mas caso não tenha falado, vai ser uma novidade, se já falou, eu não sei o que mais ele estará falando, ou mostrando a respeito de Shamuel, né, eu acho que não tem nada aqui de Shamuel não, pelo menos parece que não, bom, eu não vou ficar procurando aqui, parece que não, acho que esse é o vídeo, é, parece que é o vídeo recente dele sobre esse assunto, então só bora conversar aqui, vou assistir com vocês, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, passa lá no canal do Felca também, deixa seu like lá pro cara também que ele merece, tá bom, e vamos ver aqui sobre o que é esse vídeo do Shamuel, teve mais de um milhão e quinhentas mil visualizações, então o bagulho deve ter sido bem zoado mesmo, então vamos lá, soltando um play aqui. Eita caraca, o negócio não quer aumentar a tela, ah tá, bora? Ah, propaganda, propagationation. Pior que eu não posso nem rir muito alto, mano. Ah, ópera GX. Ópera GX não é pra todo mundo, mas se você joga, aí tu tem que ter. Eu mesmo, eu tenho variando o instituto, só no clube Penguin, toma. Tá fé, o que eu jogo, por que eu usar aí ópera GX? Vamos lá, mas que ele é otimizado pra game, ele pesa menos no seu PC. Ópera GX, olha só, você tem todos os apps ali do ladinho, então você consegue contar tudo. Se você tiver esse ópera aí, ele tem bastante recurso mesmo. Uau, é muito prático. O cara que, pô, é muito mais fun. Você pega o navegador padrão, é um blocão branco, sem amor. Vai lembrar o quê? Detran? Agora ópera GX alec. Você tem um monte de mod que você coloca, você pode personalizar e fizer o que eu tenho. Legal, legal, realmente. Ah lá, aí ó. Realmente, realmente. É, eu do ladinho entorando pra mim mesmo, que loucura. Aí eu ali do lado com o creme. Além de que você tem mod de som. Oi, anjinhos. Só tô dizendo. Você pode baixar e seu navegador vai ficar mal do fé. Ah, bacana. E aí, vai usar o ópera GX? Ah, você tá falando com o Jesus. Baixa o ópera GX, o link tá na descrição. Usa a minha mod, vai ficar olhando pra minha carinha o dia todo. É bom que eu entro na tua mente. Obrigado pelo ópera GX, pelo patrocínio. Vamos pro vídeo. Bora. Chegaram pra mim esse dia e falaram assim, Fé, eu imploro, fala do Samuel. Eu falei, pô, agora sim. Ah, é o primeiro vídeo dele. Eu achei que esse dia não ia chegar. Eu pensei que ele já tinha falado. Eu falei, pô, que bom que o público tem se interessado por assuntos bíblicos. Eu conversei o anjo Samuel, ele diz na Bíblia, que ele é responsável pela limpeza no mundo, né? Ele atua regulando o karma do pecado humano. Não, Fé, eu quero chamar o El. Não, é Samuel. Não, não tem S. Não, Fé, eu quero chamar o rapper do Tik Tok. Daí eu amarguei, fui dormir. Vamos ver essa porcaria. Ninguém liga pra nada, não. O pessoal vai fazer o quê? O pessoal só quer desgra... Aí, ó, ó, tá vendo? É por isso que eu não gosto de adolescente. E aí, meu mano, como você tá? Você tá bem? Da hora? Como que é enxergar com esse óculos, velho, porcaria aí? Ah, já, isso aqui já tem... Da hora, mano, tamo junto aí. Nossa, que agradável. Estala. Você ouviu o meu gajaco aí, essa parte? Aí, aí, aí. É o quê? Segunda Guerra Mundial? Eu usava óculos, não podia virar soldado. Daí o pessoal caçoava, né? Fala assim, ah, quatro olhos, tudo mais. Passou, né? Que óculos só dessa época, ele? Se você me ama, é porque desligou. Deixa eu ver. É o quê? Tem que cantar mais, não viu? Não fez nada ainda? Só esse pouquinho? Então tem que ter mais. Última vez. Usou, depois pisou. Pisei, depois pisou. Meu Deus, que merda foi essa, cara? Você ajudou, depois pisou. Caralho, eu não posso rir muito alto aqui, cara. Pior que eu tô na sala. Meu quarto ainda não tá pronto. Lá eu posso rir um pouquinho mais alto. Mas aqui, caraca, se eu rir, eu acho que o vizinho vai ouvir tudo, mano. Caralho. Que merda é essa, cara? Porra, na minha época, o Jeppard tinha o voz de um macho, meu irmão. Pelo amor de Deus, mano. Que isso? Eu me remunho e depois pisou. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha esse momento que delicado. O chamado é reconhecido por ter problema com voz e alucinações. Quando começou a gravar, ele ouve uma voz. Fala assim, quer ver o segredo da vida? Uma entidade, assim, materializa na frente dele e fala. Fala um monte de coisa. Fala assim, você conhece a quarta dimensão? Porque tem o cubo, né? Tem o cubo e o buraco de minhó. Você já viu falar da garrafa? Garrafa de Klein? Tem a entidade falando e ele tentando cantar, tentando distrair, né? Porque ele já tá acostumado. Às vezes, quando você ouve voz muito tempo na sua vida, você começa a acostumar. Começa a ficar rotineiro. Você nem liga. Mas daí você se assusta, né? Fala assim, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ele tá sozinho ali, ó. Não tem ninguém ali, ó. Você percebeu? Ele tá sozinho numa caixa de estúdio. É vozes, você é doido esse menino. Menino doido. Gosta de ver alucinação e vozes na cabeça. Acontece. É muito sério. Ai, mano, essa ideia é... Estereotipo? E você tá aqui no vídeo do Obama do cabelo grande. Tem. As coisas mudam, né? Tudo evolui. O rap evolui também, claro. Eu só assisti o quê? Agora é Samuel. Usou, depois pisou. E se acabar, vai vir outro pior. Você agradecer. Ajoelha todo dia, quando você acordar, agradece pelo Samuel. Faça isso. Agora, falando represental, olha esse flagra aqui. Fofoca. Fofoca aqui, hein? Veja aqui, ó. Fofocalizando, junto com a Deltinha, emitiu uma nota oficial. Muito sério. Isso é tão sério, pessoal. MC Brinquedo foi visto em momento íntimo com o Samuel. Cadê? É isso mesmo? Tem imagem? Ah, ele mesmo. Olha ali, ó. Olha os dois ali, ó. É mesmo. Quem que esperar que eles iam dar certo, né? Puxa vida, que bom. Mas tá comendo ali mesmo o ânus. Dá pra ver o vídeo? Dá play, não dá não. Não dá, mas é uma foto. Mas como é que come o MC Brinquedo? É bom de comer? Mano, o pior é que parece mesmo com ele, mano. Eu sou só produção aqui. Vocês conseguem responder, equipe? Caramba, fofoca quente. Cadê o Léo Dias pra emitir nota? O Léo Dias tem que emitir nota sobre isso. Esse brinquedo tá ali, ó, comendo o ânus do menino. Por que ninguém tá vendo isso? Eu não sabia a felicidade. Tá no X-Virus. Que casal, viu? Que bom. Sejam felizes, todo amor é bonito, tá? Feio é não amar. Quem que é o Tobias? Você é seu parceiro? Ih, quem te deu isso aí? Você comprou AliExpress? Eu roubei do meu sobrinho. Quando eu falei da minha lutinha com a minha filha, ele ficou perfeito. Ele rouba o brinquedo da criança, né? Você não sabe ser uma criança? Toma. Tomou. Você não sabe ser uma criança? Ah, que pariu. Você tem que propriedade pra falar da minha vida? Caramba. Isso aí, Chabel. Fala mesmo. Fala tudo o tempo pra falar. Deixa ninguém falar que você rouba criança, não. Isso daí. Isso daí mesmo. Não deixa não, Chabel. Deixa ninguém falar que você mata criança e... Deixa ninguém falar que você aperta a cabecinha de criança, não bate... Você sabe se é criança? Você sabe se eu roubei? Você sabe qual é a condição que eu peguei o bagulho? Bate nele. Que isso, gente? Bate nele. Levanta e espanca a cabeça dele. Mano, sem maldade, para de ser ser povinho, Bruno. E vai dar o soco na cara dele, arranca a cabeça... Mano, esse cara, ele vai no programa dos outros e ele acha que é o dono do programa, né, cara? Ele fala... Olha como é que ele fala com os caras que convidou ele, bicho. Nossa, mano. Que isso? Certa a cabeça dele, dá o soco. Ah, mano. Eu quero ver... Cadê? Não vai matar ninguém? O que eu falei? Eu falei da sua atitude, ô seu otário. Você mesmo falou que foi uma atitude de cuzão. Eu só concordei com você ainda. Então você não veio falar merda pra mim, não. Não entendi nada. Isso daí parece briga de peixe. Peixe que é assim, briga do nada. Não tá, né? Até para, daqui a pouco tá bem. Termina do nada. Isso é tédio, viu? É tudo tédio. Quando a gente briga do nada, é porque a gente tá com o tédio. Sabia? No Twitter. Vai prestar uma pergunta, Vila? Ah, eu tô tão confortável aqui. Clima aí. Pô, vou começar a ser assim também, pra divertir. Começar a procurar gente pra brigar à toa. No elevador, a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Eu vou chamar, quem disse que tá tudo bem? O que é que te deu a pergunta da palavra? O que é que te deu o dono da palavra? O que é que disse pra você que tá tudo bem? Não, imagina, assim, eu tô perguntando. Quem disse pra você que eu gosto de pergunta, o seu comédia? O seu... Tu vai conseguir um olho rosto desse jeito. O que que falou pra você, o Zé Povinho? Povinho, 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 povinho é biscoito. Eu te pergunto alguma coisa, Jão? É uma menina, não é nem um homem. A pessoa gosta de apertar o botão do elevador pra abrir rápido. Ai, ai. Isso porque a pessoa não fala do clima, nossa. A pessoa fala, tá calor, né? Já começa, é o seguinte, o seu filho da puta. Pô, essa era do Tik Tok, da street, que péssimo momento pra ser professor, né? Imagina uma sala cheia de chamoel. Ai, eu ia começar a comer o giz, né? Pra ver se dá uma intoxicação, eu sou afastado do serviço. Todo dia eu como um punhado de... Até que minha barriguinha começar a dar úlcera. Eu morro mesmo, dependendo, afastado ou morrer pra mim. Os dois vão estar no lucro. Eu não vou lidar com o adolescente, então, imagina. Pega um aluninho desse daí, época de prova. Olhando pra prova do coleguinha, só ser chamoel. Xabuel, para de colar. Eu te peguei e colar, você vai pra diretoria. Ele fala, você não sabe se eu tô colando e se eu só estiver buscando respostas. Já pega uma mão de giz e bota na boca. Não fala nada. Claro, mas vai fazer o quê? Não deixa ele, deixa o menino colando, então. Que propriedade pra falar da minha vida? Agora, teve uma treta aí que eu falo que foi o ponto alto da carreira do Xabuel. Uma briga no podcast, ponto alto da carreira. Ah, tá, tá, tá. Isso aí eu já vi em um lugar. Se eu tô alto da minha carreira, eu vou passar a base da minha carreira pra falar uma bobagem. Por quê? Brigou com o quê? Dá-me do Cossito? Ah, não, ali, é o programa do Mário Smeleles. Acho que eu tirei da minha Cossita. Vou daqui a 15 anos. Isso aqui é até onde, assim? Nem sabe, velho. Na casa do caralho. Mano, qualquer lugar que a sua tia estiver junto. Tudo começa aqui. 50 minutos normais, podcast, conversa. E do nada o quê? Ô, viado, falta muito pra acabar essa porra, sem maldade. Você tá putão? O cara é muito chato, viado. Quem? Por quê? Não, cala a boca. Ué, então fala. Não, pergunta, programa, caralho. Você quer o quê? Ficar conversando em silêncio? Você é muito chato, viado. É? É, eu vou dar ponto pro Xamuel nessa, na verdade. Às vezes a gente é convidado pro programa, não sabe muito do que se trata. Vai pensando, às vezes, que é um programa de meditação. E quando é que tá com os chakras, naturalmente. Os pensamentos com silêncio. O ouvido da própria pessoa da resistência. Pensa que esse negócio de Xamuel já tinha perdido rápido, mesmo pelo menos de novo. Uma conversa de duas horas, te assusta? Você vai perceber, no final do programa, não era meditação nenhum. Tinha meditação, nem respiração nenhum. Puta, eu vim pronto pra meditar. Trouxe meu negocinho, trouxe todos os meus chakras. A gente quer meditar, o cara não cala a boca. A gente querendo ouvir a energia chakral. Nossa, eu só falei bosta, né? Levando, deixa eu fazer o programa sozinho. Você não manda aqui, velho. Mata esse... Quebra a garrafa na cabeça do Maurício. A gente quer ver a ação. A gente quer público, a gente quer ver a ação. Eu quero muito ir embora, viado. Então vai, vai embora. Vai lá. Primeira vez que você expulsou de alguém, vai embora. Vai lá. Vai embora, vai tocar. Eu não vou, eu não vou. Quebra ele, ô Maurício. Bate dele, Maurício. Você tem que bater nele. Ah, mano, na moral, mano. Não tem paciência com esse tipo de gente, não, mano. Na moral. Bater no menino. Bater no menino. Por que que não bate no chamão? Eu não gosto de ação. A gente gosta de ver coisa... Pega a garrafa, essa garrafa de vidro que tá do seu lado e abre a cabeça dele. Tá, porra, é um cavalo, é? É. Você é cavalo, irmão? Ai, eu tenho medo desse menino. Como é que é você, pelado? Eu vou te mostrar uma foto. Por favor. Puta, você tem um pau pequeno do caralho. Ah, entendi. Um tá chamando o outro de burro, o outro tá se perguntando se o pinto dele é grito. Ai, ai. Não tô entendendo nada. Tá muito confuso. Ali, ó. Por que que aconteceu tudo isso? Puta, chegaram já. Café pro menino. Adolescente, um pote pro café. Ó, eu tomo café, às vezes bate errado, eu começo a ficar com a gota. Eu vou na minha janela. Já? Gravou já? Eu tô gravando agora, né? Mas tudo bem. Já tá dando muito frio lá embaixo. Ah, meu Deus. Tá frio lá embaixo? Aham. Ai, ai, ai. Dá oi pro pessoal aí, porque não tem como cortar não. Vai ser tudo direto, né? É, tô falando sério. Não tô zoando não. Tá gravando. Ah, tá gravando. Não, não. Tá gravando, mas não tem como cortar mesmo assim. É, né? Quem mandou aparecer agora? Não, não tem como não. Agora deixa eu ficar quieto aqui. Tá quase acabando já. Ai, gente. Essa parte não mudou, tá, gente? Vamos lá. Tem um janelão grande que começa a gritar pros outros da rua. Rofendo pra caralho. De binóculos. Tô vendo bem um trejeto que eu sei que vai magoar. Às vezes a pessoa tem um narizinho assim. É aí que vai doer. Tem um gritar, nariz gordo, nariz gordo. Pra você ter coragem de sair de casa, que nariz... Café é difícil. Café... Ai, ai. Escadeado é o que essa porra aí? É um colar. É um colar, entendi. Mas por que ele é igual ao seu cabelo? Como assim? Ele é meio... É teu estilo, é isso? É... Linda. Eu com vontade de bater nessas pessoas. Essa intérpreta ali, eu ia bater, né? Cheio de porra. Uma coisa que eu tô percebendo... A gente viu tudo sobre o Chambéu. A gente não ouviu o que ele veio no mundo fazer, que é a música, que é o dom dele, que é o Chambéu. É... Cadê a música do Chambéu? Que todo mundo ama muito. Cadê? Ah, fala sério, cara. Essa é a música dele. Já está musicalmente agora. Vamos lá. Ninguém precisa de padrão. Cada um com a sua beleza natural. A maquiagem é pra quem quiser. Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser. Pra quem é sonho, quem tem luta e quem tem fé. Pra quem tem empoderamento e tá de pé. Dança com a gente. Luna Beauty, chamo eu. Ah, esse aqui ele é bom, não? Você sabe que era boa assim? Se eu soubesse, eu estaria desrespeitando ele tanto. É pra quem quiser. Pra quem é sonho, quem tem luta e quem tem fé. Tem letra, tem poesia. Isso é rap. É hip-hop. É hip, tipo poesia. Tá tudo aí. Patrão, ninguém precisa de patrão. Qualquer que ele falou. É pra quem quiser. Pra quem tem luta e quem tem fé. E quem tem fé. Pra quem tem empoderamento e tá de pé. Ah, é divertido. Pra quem tem empoderamento e quem quiser. Dança com a gente. Luna Beauty, chamo eu. Se eu soubesse que esse menino é tão bom com a questão do rap. Eu estaria aqui pedindo conselho pra ele. Não falando nada dele. Caramba. Eu ia fazer música bom assim também. Será que eu consigo? Eu quero fazer o meu. É só eu falando coisa. Ah, ele não vai fazer isso não. Vai. Cabeça que vai saindo o tal do hip-hop. Como que faz? Eu gostei pra caramba, chavão. Só o fiel caminhão pra gostar desse. Cara de gremio do caraca. Ah, então eu vou fazer maquiagem de novo não. Eu gosto de videogame. Será que eu falo de videogame? Pô. Ah, ele vai cantar, mano. Isso aqui eu tô entendendo. Ele vai pegar um... O que ele vai fazer, mano? Não tá acabando. Ninguém supera a depressão. Cada um com a sua ansiedade social. A terapia é pra quem quiser. Ué, mas terapia não é coisa de lelé? É pra quem é lelé. Pra quem já desistiu. Não tem mais fé. Pra quem quer jogar futebol com peletas. Com a gente. É pra quem é lelé. É pra quem já desistiu. Não tem mais fé. Pra quem quer jogar futebol com peletas. Ansiedade e depressão. Não ficou bom, né? Caraca. Ai, caraca. Tá muito difícil ir baixo, mano. Mano. Pior que foi bom, mano. Caraca. Fazer outro, volta do começo e agora vai. Volta do começo. Ai, vai de novo? Ninguém ignora a alucinação. Cada um com a sua doença mental. As mãos me falam o que quiser. Ah, mas deixa eu ver o meu peixe. Eu nem sequer tenho mulher. Sai da minha cabeça. Larga meu pé. Eu já mentei tanto remédio que perdi a fé. A gente quem? Eu nem sequer tenho mulher. Sai da minha cabeça. Larga meu pé. Eu já mentei tanto remédio que perdi a fé. A gente quem? Ai, mano. Agora acho que foi legal, né? É, agora acho que vai. Pode ser. Cara, bobear vai estar lá no Spotify isso aí, mano. Tá bom. Meu Deus, tá aí, gente. Caraca, eu não esperava por essa não, bicho. Ai, caraca, isso mudou. Não, não. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Parabéns, mano. Parabéns, parabéns. Ficou muito bom. Muito bom, Fiel. Caraca, ficou direitinho, mano. A letra, a música, o som junto. Caraca, mano. Caraca, cara do Felca, mano. Meu Deus do céu. Bom, gente, é isso. O link do Felca vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Peço mais uma vez desculpa aí pela forma simples da apresentação do vídeo. Mas por enquanto vai ser assim. Se vocês que estão curtindo desse jeito também, me fala. Eu continuo também desse jeito simples que também tá bom pra mim. Mas estamos aí, tá, mano? Enfim. Não dá pra levar a sério o chamão, não, cara. Não dá pra levar a sério. O moleque é muito arrogante, sei lá, mano. Tem que levar na brincadeira mesmo. Porque, sei lá, mano. Se for levar a sério, tu quer esganar, tá ligado? Mas, enfim. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Tenham todos um... Uma boa semana, né? Eu ia falar um bom final de semana. Mas vocês vão estar vendo no dia de semana. Então, enfim. Final de semana pra mim que eu tô gravando no final de semana. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então é isso. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!